Não tem como ganhar a eleição com rejeição baixa, a não ser o caos de última hora na eleição. Pra ganhar uma eleição no formato de democracia, precisa de ter alta rejeição. O prefeito Ricardo Nunes, nas pesquisas duvidosas, tem menos rejeição que a gente, mas vai ser abandonado na última hora. Se quiser anotar, anota. Vai ficar abaixo de 15%, o prefeito Ricardo Nunes. Me fala no domingo, 20 horas. Me cobra, Marçal. A gente vai te cobrar os números. Te dou os números. Eu fico o tempo inteiro comparando a energia. Não tem como uma pessoa que tem rejeição baixa ganhar a eleição. Olha pra Lula, olha pra Bolsonaro. Sempre rejeição lá em cima. Ganhou. Fora isso, é catástrofe eleitoral. Então, assim, a rejeição. Você imagina, os meus concorrentes gastaram quase 50 milhões de reais de dinheiro, o povo só me atacando. Quantos de vocês ligaram o rádio aqui em São Paulo? Estavam falando de mim. Ligaram a televisão, estavam falando de mim. A tábua também, a justiça, mandou ela tirar quatro vídeos, que ela me chamava de bandido, e a justiça mandou ela tirar o vídeo. Ela tem que devolver o dinheiro público, porque ela usou o dinheiro público pra mentir, ao meu respeito. O TRE mandou derrubar os vídeos. E vai ficar por isso? Gastou milhões com o marqueteiro pra produzir aquelas mentiras, ela tem que devolver o dinheiro. Inclusive, eu vou entrar com a ação pra ela devolver o dinheiro que ela usou indevidamente. Usou dinheiro indevido pra fazer mentira, foi derrubado, então ela tem que devolver esse dinheiro pros cofres públicos. Não é justo? Se você usa o dinheiro público pra falar mal dos outros, criar calúnia, quer gerar crime, que inclusive ela vai responder. Não é justo, não é justo, não é justo.